Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje a gente vai conferir aqui com vocês o progresso de Red Dead Redemption no emulador de Xbox 360, o Xenia, beleza? Bom, eu vou estar deixando pra vocês aí de fundo a gameplay, tá galera? Essa versão que eu estou utilizando é a última build atualizada por eles, tá? A build que tem o DirectX 12 já Vou deixar na descrição a build que eu estou usando, tá? Pra vocês baixarem E cara, vocês podem ver aí na gameplay que teve um desempenho absurdo, uma melhora absurda no desempenho do jogo, tá? Comparado ao emulador de Playstation 3, tá rodando muito melhor, tá? Pegando aí 30 FPS e lá fora pegando em torno de 20, pelo menos aqui no meu processador, entendeu? Processadores mais fortes rodaria bem melhor também, tá? No caso, galera, ele está com aqueles probleminhas gráficos que tinha no emulador de Playstation 3 ainda, tá? Bastante problemas gráficos, né? Pup-ups de vídeo aparecendo na tela, alguns glitches gráficos E a vegetação não está meio construída ainda Esses problemas tinham também no emulador de Playstation 3, foi corrigido E eu acho que os caras do emulador de Xbox vai fazer um bom trabalho também Vai corrigir a questão gráfica do game Porque em desempenho, assim, eu vejo que tá... Nossa, melhorou demais da conta, tá? A gente consegue manter 20 frames em lugares mais de vilarejo, essas coisas assim, com mais detalhes E lá fora pega 30 FPS, mano, você tá a cavalo no mundo aberto ali, pega 30 frames, cara Como vocês vão poder ver no vídeo que eu deixei de fundo aí, cara Tá muito bom o desempenho, tá? Não tem nem o que falar Muito bom mesmo, tá? E tô a mais pra trazer essa novidade pra vocês, certo? Pra quem quiser baixar a build, eu vou deixar na descrição, certo? Se vocês quiserem um vídeo tutorial do emulador também, vocês podem estar postando aí É muito fácil usar o emulador Shane, né? É a coisa mais simples do mundo Não tem configuração nenhuma, eu acho, basicamente Só você executar o emulador e abrir o jogo nele PAM! Tá aí, tá abertinho, tá tranquilo, beleza? Mas era mais pra trazer isso mesmo Fica com o restante do vídeo aí Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele likezão Se você não é inscrito no canal Se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas notificações e vídeos Belezinha, tá, galera? Então é isso aí Valeu, falou Fui Mr. Marston, back in the land of the living, I see Mr. Marston, back in the land of the living, I see Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.